Dê a sua opinião. Envie uma mensagem de voz para nosso WhatsApp. 16 39 315 mil. Opinando Clube. Já tá no ar nessa quinta-feira. Ei, véspera de sexta. Tá gostosinho, né, meu? Como é que faz pra mandar a história pro Opinando, querida Lola? Olha, entra no nosso site, vai no banner do Opinando e desabafa pra gente. Mas não precisa colocar nome, não precisa identificar, tá bom? Boa, muito bem. E olha, só um aviso aqui. O pessoal tá bravo, hein? O pessoal tá muito bravo que o Opinando termina na próxima quinta-feira. Então nós teremos mais uma semana ainda de Opinando. Na próxima quinta-feira dá uma pausa. Dá uma pausa por conta do horário eleitoral gratuito obrigatório. Que começa na sexta-feira que vem. No próximo dia 26. Então, paciência, né? É isso. Nós vamos esperar, ficar com saudade. Mas depois vai voltar com tudo também. É um período que nós vamos receber as histórias. Vamos escolher as melhores. E aí o bicho vai pegar. Bom, vamos à história de hoje. Ai, 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 hein? O que fazer numa situação igual a da amiga aqui? Bom dia, Beto. Bom dia, Lolinha. Opa! Eu escuto vocês todos os dias e sou super fã de vocês. Beto, eu vou direto ao assunto. Vou direto ao assunto. Eu não vou perder muito tempo, não. Tem uma moça no meu trabalho. E ela está ainda no contrato de experiência. Só que ela fede. Ela fede um CC infernal. E ela trabalha do meu lado. E eu não sei mais o que fazer. Porque, além de tudo, ela é chata. É uma pessoa intrometida. Ela é folgada. E eu não estou suportando mais o cheiro que ela tem. Eu estou falando com toda sinceridade para vocês. É sinceridade que eu estou tendo agora. Eu fico com medo das pessoas acharem que sou eu que tenho esse cheiro. Por quê? Porque nós trabalhamos na recepção. E o cheiro dela exala. É uma coisa horrível. Eu já não sei mais o que fazer. Porque, além de tudo, vocês podem perceber na minha narrativa, que eu já peguei ranço dela. Eu peguei ranço. Por conta do cheiro. Por conta do jeito dela. É muito forte. E ela é porquinha. Sabe? Eu já cheguei a indagar. Já cheguei a falar. Jogar umas indiretas. Sabe como é que é? A gente vai tentando, né? Fazer alguma coisa. E ela diz que lava as roupas uma vez por semana. E fora o cabelo, que é puro sebo. Cabelo, eu vou falar. É difícil. Ela diz que tem preguiça de lavar o cabelo. Beto, eu não aguento mais. Eu estou a ponto de falar para ela. Que o cheiro dela é muito forte. Estou a ponto de falar. Então, hoje eu estou aqui para pedir a ajuda de vocês da família Bom Dia Clube. Vocês sabem que o meu patrão, o meu patrão já percebeu também. Ele fez uma reunião para falar disso. Só que ela não se tocou. Ela não sabe o que é com ela. Ela não percebeu ainda. Eu preciso da ajuda de vocês. Para saber o que eu posso fazer. Como eu posso abordar. Porque nos dias de hoje, o mimimi é tão grande. Que, de repente, eu posso até apanhar. De repente, posso ser processada. Posso até ser presa. Se eu falar que ela está fedendo. Socorro. Beijos. Eu amo vocês. A história da nossa amiga aqui no Opinando. Beto. Eu já trabalhei com alguém assim. Aqui? Não, aqui não. Aqui todo mundo é cheirosinho? Não, nem todo mundo. Tem algum que fede aqui? Que não seja eu. Não, mas já deixa para lá. Eu tomo banhozinho todo dia. Fala a verdade agora. Fala a verdade. Não, você é cheiroso, Beto. Não, não. Aqui? Ah, tá. Na clube? Não, mas já soltou um pum aqui comigo. Ah, não, não, não. Não, você está de brincadeira. Não pode ser. Não pode ser. E quem foi? Eu sofro. Não posso falar. Ah, esse fui eu. Não, esse fui eu. Porque, não. Mas isso aí, eu tenho uma desculpa para isso. Eu fui espirrar. Você lembra disso? Meu Deus do céu. Isso acontece. Bom, mas e com você aí? Já trabalhou com alguma pessoa que tem esse problema? E como é que você agiu? O que você fez? Como é que fala para a pessoa? Qual que é o caminho a seguir? Me conta aí. Vai lá. 3, 9, 3, 1, 5 mil. Eu já tenho até hoje. Hoje eu vou opinar. Hoje eu vou opinar. Eu tenho a minha opinião, mas eu não vou dar a opinião agora, não. Mas eu já tenho uma opinião para a nossa amiga. No final do Opinando, eu vou contar a minha também. Mas enquanto isso, você vai lá. Vai dando o caminho das pedras para ela. Agustinatilio. Caminho da roda.